Vamos lá? Vamos caminhar? Está chegando a hora, a prova chegando, o domingão está aí. Então vamos lá rever agora a parte das questões discursivas. No bloco anterior, a gente falou de revisão envolvendo peça processual. Falei de contestação, falei de reclamação trabalhista. Se for recurso ordinário, é bem tranquilo também, não tem nada para sofrer. Mas falei das duas aqui, foi o que eu escolhi, ou uma reclamação ou uma contestação. Então vamos ver se o RIR é certo, está lá a revisão feita para você. E agora, questão discursiva. Esse ponto aqui, eu particularmente tenho um carinho muito especial. Infelizmente, alguns alunos tendem a rejeitar a parte da questão discursiva, porque ninguém gosta de escrever muito, acha que é difícil, não é nada. Muito pelo contrário, se você só pensar na peça processual, você tem umas grandes chances de não passar no exame de ordem, porque só a peça processual não resolve sua vida. Ela não vai pontuar o que você precisa para pegar essa carteira. Então você tem que ter a peça processual, que é importante, claro que é, mas também as questões discursivas. E as questões discursivas, quando você tem um material muito bem, vamos dizer assim, trabalhado, que você mexeu, bastante procurou, você certamente fecha a gabarita das questões discursivas. E essas questões discursivas já fizeram muitos milagres para pessoas conseguirem essa carteira. Então vai por mim. Se dedica às questões discursivas também, com o mesmo afim que vocês têm, mesma vontade que vocês têm, em relação à peça processual. Peça processual, repito, ela é muito importante, mas só ela não te torna um advogado ou uma advogada. Então, vamos a um exemplo de peça processual. Na verdade, isso aqui é uma revisão para ver como você tem que responder no próximo domingo. Então, olha lá a questãozinha que diz assim. João da Silva, beneficiário da Justiça Gratuita, ingressou com a ação trabalhista em face da empresa para a qual trabalha, postulando pagamento de adicional de insalubridade, por entender que labora em condições insalubres. Então, você já viu que a questão é praticamente inversa sobre um pedido de adicional de insalubridade. É o foco principal. Então, com certeza, nesse momento, você está pensando, já vou para o índice remissivo e vou lá em insalubridade. A princípio, sim, mas respira e continue vendo a questão comigo. No curso do processo, foi determinada a realização de perícia. Então, teve prova pericial. Sobre o tema tratado, qual o tema? Ou insalubridade ou prova pericial. Eu não sei o que ele quer, eu vou lá nas assertivas. Letra A. A quem cai o pagamento dos honorários do perito. Nota, o assunto é a prova pericial. Ao que tu me indica, é a prova pericial. Então, vou na minha CLT, vou no índice remissivo, vou procurar honorários periciais ou perito e tal. Eu nem preciso chegar na insalubridade. Até poderia, mas posso ir direto aqui para os honorários do perito. Está lá. A quem cai o pagamento dos honorários do perito. E aí, chegando lá, você chegou no artigo 790B da CLT, que diz que honorários periciais vão ser pagos por quem? Pela parte sucumbente na pretensão, objeto da perícia, ainda, novidade, que beneficiária da justiça gratuito. Então, a quem cabe o pagamento? Você vai falar como? Você vai fundamentar colocando, indicando o artigo 790B. Renzete, vou na Constituição? Vai. Você pode colocar que o artigo 7 é seguro adicional. Não tem nenhum problema, não precisa. Porque o próprio artigo 790B da CLT, que você foi direto nele depois, depois que você passou pela Constituição Federal, ele já diz que cabe, sim, determina lá que a parte sucumbente na pretensão, objeto da perícia, mesmo que beneficiária da justiça gratuita, vai arcar com o pagamento dos honorários periciais. É isso. Desde que tenha crédito nesse processo, claro, ou em outro processo. Tudo bem? Aí, letra B fala assim, ó. A possibilidade de a parte responsável parcelar o pagamento dos honorários, parcelar sim. O próprio artigo 790B fala que o parcelamento é possível. Então, pode parcelar, honorários, pode. Essa questão que eu fiz, ela é a cara da FGV. É claro que pode parcelar, sem nenhum problema. E a letra C? É possível que o juiz determine o adiantamento dos valores para que o perito realize a perícia? Adiantamento, olha, o adiantamento, que era uma divergência jurisprudencial, nós tínhamos apenas uma OJ, que era a OJ 98, é ainda, né? 98, você pode usar lá também, que vede esse adiantamento. Sempre foi um grande problema processual para nós, na área trabalhista. Pós-reforma trabalhista, foi acrescido o parágrafo 3º no artigo 790B da CLT, que veda a possibilidade de adiantamento dos honorários periciais. Então, quem paga é a parte sucumente na pretensão, objeto da perícia, ainda que beneficiária da justa gratuita, mas só paga ao final. Então, acompanhou a reforma trabalhista nesse ponto aqui, o entendimento que já era consolidado pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, o nosso TST, na OJ 98. Então, como fundamentar isso aqui? Ou pelo OJ 98, mas eu, no seu lugar, colocaria a CLT, já que é um assunto inserido pós-reforma trabalhista, que é o artigo 790B, perdão, parágrafo 3º, repito, da nossa CLT. Tranquilo? Tá? Então, não é fácil. Não dá para citar uma questãozinha dessa? Claro que dá. É só você organizar as suas ideias. Mais nada. Tranquilo. Próxima questão, mais uma aqui, para a gente treinar bastante. Luan Santos foi contratado pela empresa Vende Tudo Limitada para prestar trabalho em regime de tempo parcial. Então, já sei que o tema central é o trabalho em tempo parcial, que teve alteração pós-reforma trabalhista, com duração de 24 horas semanais. Então, o contrato dele, a jornada dele é 24 horas semanais. Sobre este contrato de trabalho, responda. Letra A. O referido empregado pode realizar trabalho em horas suplementares? Se sim, qual o percentual a ser pago deste título? Bom, quem trabalha em tempo parcial, teve alteração pós-reforma trabalhista, que antes da reforma era só uma situação, era até 25 horas semanais sem a possibilidade de horas extras. Agora, com a reforma trabalhista, você tem que lembrar, não tem que decorar nada, que até 30 horas é a possibilidade sem horas extras. ou até 26 horas semanais, com a possibilidade de até 6 horas extras semanais. Então, se ele trabalha a jornada dele até 24 horas, ele pode prorrogar? Este Luan Santos, neste caso aqui, ele vai poder prorrogar? Sim, sim, claro. Se a duração não exceder, que é o caso dele, é 26 horas semanais, ele é 24 horas dele, será permitido, sim, até 6 horas extras semanais. Neste caso, as horas serão pagas com acréscimo de 50% daquela fórmula. O que é hora extra? Hora normal acrescido adicional de 50%. Então, vão ser acrescidos de 50% sobre o salário normal hora, sobre o salário hora normal, nos termos do artigo 58A, parágrafo 3º da nossa série T. Tá bom? Tranquilo? Isso é muito importante. Olha aqui a letra B. Ela fala assim, na hipótese de a resposta afirmativa do item, é possível o senhor Luan converter as férias em abono pecuniário? Abono pecuniário é popular venda de férias, o que antes da reforma trabalhista era vedado para quem trabalhasse em tempo parcial. E agora? Agora não mais. Agora também é impossível. Totalmente possível. Totalmente, totalmente. Então, é possível o Luan converter, sim, o terço das férias que tem direito em abono pecuniário, venda de férias, com o FUCO no artigo 58, parágrafo 6º da série T. Lembre-se, é vedado ao empregado o contrato sobre o tempo parcial, cuja jornada seja de 20, 30 horas semanais, de 27 a 30 horas semanais, prestar horas extras. Esse caso não pode prestar horas extras. Uma outra novidade importante para fechar esse entendimento aqui sobre esse tempo parcial é lembrar que quem trabalha nesse regime agora tem o direito de férias igualzinho ao tempo integral. O artigo 130A da CLT foi revogado, então eu vou aplicar as mesmas regras de cômputo das férias para o tempo integral previstas lá no artigo 130 da nossa CLT. Então, isso aí também é uma outra conquista após a reforma para quem trabalha em tempo parcial. Você viu? As questões discursivas são fáceis, são muito fáceis. Então, tem como você pontuar as quatro questões e fazer uma boa peça para o pessoal já pegar essa carteira. Então, fica tranquilo. Então, abra seu coração na hora da prova, no próximo domingo agora, a vontade também para as questões discursivas. Não abandone as discursivas, só pensa em peça, em peça. Peça é importante, mas não é só peça que vai te aprovar. Então, dá um foco especial também, dá uma olhadinha, uma atenção muito especial nas questões discursivas que vai dar certo. Tenha certeza disso. Tudo bem? No mais, vou ficar à sua disposição para qualquer dúvida que você tem adicional, que a prova está chegando aí. E mais uma vez, eu vou deixar aqui para vocês o e-book gratuito no meu site, só no meu site, rogeriorenset.com.br, com as súmulas, oj, informativos, ponto a ponto, lá do TST, onde eu fiz o índice remissivo que você vai encontrar qualquer tema, qualquer instituto com esse índice que eu fiz, esse índice sumário, ficou muito bom para localizar e para poder ajudar no seu estudo. Ok? Quero notícias. Depois da prova, não esquece, domingo, de entrar no meu Instagram e me contar, ou lá na minha transmissão, me contar o seu sucesso em pegar essa carteira. falta muito pouco, respira, concentra, confia em você, porque eu confio e eu sei que domingo você vai falar, Ei, Renzete, trabalho não deu trabalho. Tchau!